Desde moleque assim, na adolescência, eu comecei a tocar um violãozinho, fazer teatro, é, e aí foi... Tu curtiu teatro? Curtia teatro, teatro foi meio que assim, cara, na minha família, molequinha, eu já fazia umas imitações, só que eu tinha disposição pra fazer imitação, porque imitação mesmo não tinha nada a ver, só que a minha disposição de imitar, de fazer umas cenas, fazer meus tios girem, não tinha nada a ver, aí muito lula, é, lula, sei o que é, nunca soube imitar nada, só que a disposição de achar que tava imitando e fazer as cenas, fazer a minha família já rir, e aí o meu jeito de falar, de criar história, de inventar coisa pros meus amigos, pras mães dos meus amigos, falar, pô, esse moleque tem que um dia tá na Globo, esse garoto tem que fazer teatro, não sei o que, isso foi despertando em mim mesmo assim, e aí por acaso, pela vida mesmo assim, por uma coisa divina, eu encontrei o Leandro Léo, que compõe o João de Barro comigo num ponto de ônibus, é, e o Léo já era ator na Globo, fazia sítio, ficava pro Amarelo, e eu reconheço ele, e a gente fica amigo num ponto de ônibus que eu peço pra ele um celular emprestado pra ligar pra uns amigos que eu não tava encontrando na Barra Shop, eu não tinha telefone, muito pobre, muito fudido, e o Léo empresta o telefone dele e fala, pô, hoje eu vou fazer um dia lá do Mac Dia Feliz, uma apresentação, que é do Cíntico é pra Amarelo, eu falei, pô, eu vou, ela fala, mãe, pelo amor de Deus, meu irmão, ajuda com o dinheiro de passagem que eu vou encontrar um menino que eu sou da Globo lá, pra caramba, ficar amigo desses moleques vai ser maneiro pra caramba, moleque, sei o que, fiquei amigo de fato, o cara me levou no Projac pra conhecer as paradas, mas por causa dele eu fico amigo de um moleque chamado Rafael Almeida, que hoje é diretor, e foi ator na Desmalhação, fez Record, hoje mora nos Estados Unidos, e foi o cara que, com ele, eu faço o vídeo, o fã, no Parafernalha, e entro com o meu primeiro vídeo no Parafernalha por causa dele, então olha como é que a vida vai fazendo e encaixando coisas. O Leandro Léo, que é meu amigo e faz Rede Globo, ele faz um negócio com o Lázaro Ramos, e passa o Natal na casa do Lázaro Ramos e me convida pra passar, e eu não fazia teatro ainda, quando eu sento na mesa e faço a mesma coisa do que eu sou de história e tudo mais, o Lázaro Ramos olha pra mim e fala, Rafinha, faz teatro? Eu falo, não, ele deveria, cara, você é bom ator, antes de começar a ser ator. Que foda, mano, pô, um grande doce, né? E agora, há pouco tempo eu fiz a postação no filme do Lázaro Ramos, falei isso pra ele, ele ficou super emocionado, é um querido, falou, Rafa, eu não lembro desse dia, mas que bom que fez diferença pra você, eu falei, pô, cara, fez muita diferença pra mim, porque o Lázaro Ramos, pra te falar isso, eu falei, pô, então é isso, minha família falou, meus amigos falaram, então é isso. E deu certo, ralei muito. Então tua família falou, teus amigos falaram, aí tu cagou. Quando o Lázaro Ramos falou. Quando o Lázaro falou, eu falei, engraçado, a família falou, porque eu não tava meio... Mas é engraçado que minha mãe sempre me apoiou muito. Eu tive diversos empregos, auxiliar de escritório, trabalhei em mercado, botando etiqueta preço, caramba, e tudo pra mim era muito difícil. Na escola eu nunca fui bom, na escola os professores me amavam. Falaram pra mim, pô, moleque, tu é criativo, tu é legal, engraçado como é que você tem um poder meio que de liderança, só com o teu jeito de ser. O único problema mesmo com você é que você é burro demais. Falou isso mesmo na cara? Aí falou, pra escola tu é ruim, assim. Ah, entendi. Repetiu a quinta, não consegue. Eu repeti aqui, tá sério. Cara, eu repeti o prézinho, mano. Tu repetiu o prézinho? E era bem capaz mesmo de eu repetir o prézinho também. Que o pessoal gostava tanto de mim, moleque legal. Era um moleque legal na escola, cara. Fazia música na escola. Joga o lixo no lixo. Pra gente não vai jogar o lixo na escola. Ah, então será que você era bem, tipo, popular na escola, assim? É, eu era... Boa praça? Boa praça. Eu era boa praça. Eu talvez... Tem um lugar de popularidade que às vezes coloca o cara numa posição de tipo. É o popular porque é o bonito e tem uma galerinha... Eu não era essa pessoa. Eu sempre fui o cara que falava com todo mundo. Conversava com todo mundo. Que é maneiro, porque eu... Eu achei muito mais maneiro. Eu também era meio que esse cara. Só que eu não tocava e não era tão engraçado. Ah, Martinho, teu jeito, maneiro. Não precisa tocar e ser engraçado. Às vezes tem gente que é gente boa, sabe? Ah, na sinceridade ganha. Porra, vou te falar uma coisa pra você, cara. Eu sempre falo isso nos galhos de autô. Os meus amigos de infância, que tão comigo até hoje, que não trabalham com nada disso, são muito mais engraçados que eu, se você sentar com eles pra conversar.